Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Flaviano Responde desse canal. No vídeo de hoje a gente já começou a responder as hashtag Flaviano Responde. Então fiquem ligados aí, hashtag Flaviano Responde, tudo junto, tá galera? Não separem não, porque senão não aparece lá na timeline não, tá? O Flaviano Responde, quando vocês põem lá hashtag Flaviano Responde, fica em azul. Vocês percebam pra você ver, sempre que você põe lá hashtag Flaviano Responde, ele fica em azul. Se você não colocar tudo junto, se você separar alguma dessas partes, não vai ficar azul. Aí o pessoal aqui da produção não vê, né? Então vai pular a sua pergunta, ok? Às vezes você fez o correto aí, colocou o hashtag Flaviano Responde e ficou, e colocou separar e ele não ficou em destaque e ele passou batido, ok? Então preste atenção, hashtag Flaviano Responde, tudo junto, ok? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo, eu sou proprietário desse canal e também sou desenvolvedor de um curso, um curso de mecânica aí, ó, totalmente online, que tá fazendo aí uma revolução no mercado EAD de mecânica de motocicleta. Se você quer aprender a mecânica aí do absoluto zero, o link tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir fazer parte da nossa turma, ok? Então, sem mais demoras aí, ó, bora pro vídeo. Então aqui galera, nós vamos começar aqui com a primeira pergunta do EfraimDW2. Ele colocou, hashtag Flaviano Responde, preciso trocar minha campana de embreagem. A paralela é boa? Tem alguma marca boa? Aqui é uma Honda MX200. Ô Efraim, o que que acontece? A campana, eu nunca utilizei de outra marca não, tá? Eu sempre quando eu preciso, eu faço questão de usar a campana original. É um pouquinho mais cara? É, mas vai durar bastante tempo aí na sua motocicleta. Igual essa que tá na sua motocicleta aí, ó, deve estar nela desde quando ela era nova. Olha só quantos anos aí que essa MX tá andando com essa campana. Então, eu orientaria você a juntar mais um pouquinho de dinheiro e colocar uma campana original, ok? Um grande abraço aí, espero que eu tenha te ajudado aí. Bacana? Então, o que é agora, pessoal? Vamos pra pergunta do Welton Ventura. Hashtag Flaviano Responde. Isso aí, parabéns. Tem como fazer a parte de cima do motor da CG 160 sem retirar ele do chassi? Ô, Welton, o que que acontece? Os prisioneiros das Fãs 160, eles são muito grandes. Então, tem dois menores e dois grandões, assim, ó, que ficam muito próximos do chassi. Eu tenho amigos aqui, mecânicos, que conseguem tirar o prisioneiro e fazer a montagem, a desmontagem ali sem tirar a moto do chassi. Mas eu, particularmente, como são quatro parafusos só ali, eu tenho, eu sempre faço a retirada e faço a montagem dele. Tudo pula de fora e depois volta o motor pro chassi. E eu gosto mais de trabalhar assim, ok? Então, a dica que eu te dou aí é que você tire esse motor aí do chassi. O bom é que dá pra você dar uma olhada mais detalhada nesse motor. Na hora de montar ali o cilindro, você vai ter mais espaço, vai ficar um serviço mais bem feito, ok? Então, muito obrigado aí pela pergunta, viu, Welton? A próxima pergunta aqui é do Ulisses da CB300R. Flaviano responde, estou precisando trocar o refil da bomba de combustível da minha CB300 2010. Tem algum outro refil que seja compatível a ela? Me responde aí, se possível. Tamo junto, Deus que te abençoe. Amém. Deus abençoe você também, viu, Ulisses? Ô, Ulisses, dessa motocicleta aí, a CB300 2010, infelizmente é só o dela mesmo, tá? Por quê? Porque ela é somente combustível gasolina. Então, a SM dessa motocicleta tá programada somente pra combustível gasolina. Então, ela não vai funcionar porreta aí com o refil que ele é etanol e gasolina, ok? Então, eu falo pra você aí que procure o refil da sua moto mesmo, ok? Então, um grande abraço aí e muito obrigado pela pergunta. E aqui agora eu vou começar a deixar os salves, tá? Vou deixar um salve aqui pro Júlio Silva. Sou de Sobral, Ceará. Então, um grande abraço aí a todos de Sobral, Ceará. E muito obrigado aí, viu, Júlio Silva, por ter deixado aí a mensagem, ok? Próximo aqui é Valéria Gromes. Bom trabalho. Muito obrigado, viu, Valéria? Fico feliz aí que você tenha gostado aí do vídeo, ok? E por fim aqui é Luzinete Santos. Muito bem explicado, seu Flaviano. Sou inscrito no canal, já trabalhei em oficina, mas não sei mexer no motor. Mas estou aprendendo devido a sua ajuda. Tá de parabéns. Ô, Luzinete, muito obrigado aí pelo seu feedback, tá? E fico muito feliz aí que os meus vídeos te ajudam aí na sua profissão, tá? Então, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui, tá? Mais um Flaviano Responde aí concluído. E gostaria de ser merecedor do seu like e que você compartilhe aí esse vídeo com um amigo. E se não for inscrito, se inscreva no canal aí. Pois todos os dias da semana aí eu estou tentando trazer um conteúdo bacana aqui pra vocês, ok? Então, um grande abraço aí e até o próximo Flaviano Responde. Valeu! Flaviano Responde